Rodrigo Leocardi, uma das grandes personalidades do Carnaval e expert em mocidade independente do Padre Miguel, né Rodrigo? Pois é, esse ano eu estou fazendo 19 anos consecutivos como destaque da escola para mim é uma realização muito grande, que eu almejava Vera Benévolo, Beste Andrade e hoje eu estou aqui, hoje elas são minhas amigas então para mim é uma situação muito importante da minha vida que eu consegui, almejei, fui lá e busquei e estou aqui, 19 anos 19 anos ainda dá um frio na barriga ainda, Rodrigo? Dá, sempre dá, né? Porque a mocidade para mim é uma realização de um sonho que nunca vai ter fim então assim, toda vez que eu entro aqui dá aquele friozinho O spoiler da sua fantasia para a TV Max, por favor, um pequeno spoiler Então, eu venho de laranja, então... É o Nordeste que vai passar, né? É isso aí, Vitalino Então, você é muito sucesso, Rodrigo Max Folia, oferecimento JB Andrade Há mais de 40 anos no mercado imobiliário do Rio de Janeiro Há mais de 40 anos no mercado imobiliário do Rio de Janeiro